Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal de cara lavada com todas as minhas manchinhas à mostra. Hoje é quarta-feira, já tá tarde da noite, vou começar a preparar o nosso jantar e resolvi começar esse vlog aí pra vocês. Hoje foi o lançamento do meu ebook, então nada mais justo do que ter um jantar em comemoração, né? Eu só não comecei esse jantar mais cedo, porque a dona Áurea acabou de sair de casa, hoje essa semana foi a semana dela fazer meia diária. Então ela chega aqui em casa por volta das cinco da tarde e aí normalmente fica até as oito, oito e pouco. Então agora já é quase nove horas e eu vou começar a preparar o nosso jantar, vou registrar pra vocês e vou dar continuidade nesse vídeo amanhã. Que aí eu gravo o vlog do meu dia, enfim, espero que vocês gostem desse vídeo e bora acompanhar comigo. Em um dos vídeos da semana passada, naquela época de final de ano ali, que eu e o marido ficamos em casa, só nós dois, eu comentei que eu iria fazer um macarrão que veio na sexta junto com um molho, né? E é esse aqui, ó, esse molho, nossa gente, tem uma cara de ser tão gostoso, é da mesma marca, ó, dessa marca Fasano. Então tem o molho de tomate e a massa. E aí a gente acabou não fazendo, foi um dia que a gente resolveu pedir comida, enfim, só que eu vou fazer hoje. Tem o bacon na geladeira também, que eu quero fazer esse molho vermelho aqui, ó, com um bacon picadinho, bem fritinho, acho que vai ficar uma delícia. E aí vou aproveitar pra fazer essa receitinha hoje, que uma massa com um vinho é típico de comemoração aqui em casa. Então esse vai ser o cardápio e eu vou mostrando pra vocês o passo a passo desse macarrão. Hoje eu só vou utilizar as minhas panelas chiques, viu? Olha isso, fala sério se esse cooktop não vai ficar digno de Fernanda Cordiani só com panelas brancas. Deixa eu aproveitar pra falar sobre essas panelas, que nos últimos vídeos também que elas andaram aparecendo, muita gente teve dúvida, mandou nos comentários, então já respondendo de forma geral, eu respondi alguns, mas quero esclarecer aqui no vídeo também pra quem ficou com dúvida e acabou não perguntando, que seja esclarecido. As duas panelas são da marca Hércules, tá? É só jogar no Google que vocês vão encontrar ela. Essa aqui eu sei que tem o jogo com panelas menores que essa e maiores também, ó, por dentro. Ela é assim, tem um antiaderente maravilhoso. E essa outra aqui, que foi a que eu ganhei de Natal da minha mãe, ela é mais baixinha por dentro também, ela é do mesmo jeito. A única diferença é que a tampa é de vidro dela, né? E a alça é um pouquinho mais fina, ó, essa alça aqui é mais robusta. A alça esquenta, tá? Então tem que tomar cuidado aqui, os pegadores da tampa também esquentam. Sempre eu pego com um paninho e tudo mais. Aqui eu vou colocar água pra ferver pra gente cozinhar o macarrão. E aqui eu vou fazer o molho, que depois eu coloco a massa que vai cozinhar aqui, eu coloco aqui no molho e sirvo nessa panela lindíssima. É isso, gente, é só jogar no Google que vocês vão encontrar, tá? A marca é Hércules, eu vou deixar aqui na tela o nome pra não ficar dúvida. Água fervendo pra gente otimizar o nosso tempo. Então, enquanto ela ferve, a gente vai fazendo outras coisas. No caso, eu vou picar o bacon pra gente dar início ao nosso molho. Então, eu vou picar o bacon pra gente dar início ao nosso tempo. Gente, o molho está pronto. A ideia é realmente ser pouco molho, porque a gente gosta. Acho que teve algum outro dia que eu fiz macarrão também e falei que eu deixei mais seco porque a gente gosta. Gosto que o molho fica bem grudado assim na massa, sabe? E aí o truque é fazer pouco molho. Que aí não fica aquele molho aguado. Só tem aquilo que eu mostrei pra você. Ah, eu vou colocar a pimenta do reino também, que vai ficar uma delícia. Eu fritei o bacon, eu não deixei fritar tanto, porque senão ele fica duro, né? E a gente gosta que ele fica maciozinho assim. Aí coloquei aquela latinha do molho de tomate que veio. A massa já tá aqui cozinhando, ó. Tá com essa espuma assim, porque eu vou mexendo com a mesma colher do macarrão que tá com o molho de tomate. Vou esperar ela ficar pronta e aí vou despejar ela direto aqui nessa panela, tá? Mas antes eu vou colocar a pimenta do reino aqui, que eu tava esquecendo. Eu vou colocar a pimenta do reino aqui. Mesa posta pronta. Resolvi usar esse joguinho americano aqui, que eu quase não uso, com esse guardanapo azul marinho. Eu ia colocar um porta guardanapo florido rosa, que eu acho que entra super aqui, mas achei que a argolinha fica mais sofisticada, mais a minha cara. Aí deixei assim mesmo, coloquei as taças. A gente vai beber o resto do vinho que sobrou ali na geladeira, também daquela época ali do final do ano. E aí a única coisa que eu vou colocar aqui é a panela. Ah, eu vou pegar um queijinho também pra gente ralar fresco em cima do macarrão. E por aqui as coisas estão assim, ó, o molho tá pronto, o macarrão já tá quase no ponto. Aí como eu não vou colocar sal nesse molho, porque o bacon já é bem salgado, eu vou colocar sal nessa água que eu tava esquecendo. Então eu vou colocar uma colherinha de sal aqui, que aí já salga a massa. E aí depois, se precisar, eu acerto. Mas eu não vou temperar esse molho aqui por causa do bacon. Prontinho, gente. Ó, peguei o queijo que eu falei pra vocês, pra gente ralar em cima. O macarrão ficou assim, tô morrendo de fome. E agora nós vamos jantar. Antes tarde do que nunca, me arrumando pro dia. Vocês viram aí, né, obviamente, que eu já levantei. E vocês viram que mesmo ontem, indo dormir com a casa em ordem... Ai, acho que eu não mostrei pra vocês, né? Bom, mas vocês sabem que a gente sempre lava, seca, guarda a louça do jantar, eu deixo tudo no seu lugar. Então a gente sempre vai dormir com a casa sempre em ordem. Só que mesmo assim, a hora que eu levanto, que é sempre depois do marido, né, que ele sai pra trabalhar mais cedo, já tem coisas pra eu fazer. Porque ele toma café da manhã e tudo mais, ele lava a loucinha dele. Às vezes sim, às vezes não. Mas enfim, essa não é a questão. Mesmo ele não lavando, não me importa. Eu lavo, mas às vezes ele lava, só que ainda assim eu tenho que recolher, guardar, né? Às vezes secar. Então, a vida da dona de casa é tarefa que não tem fim, isso todo mundo já sabe. E aí eu me enrolei, eu falei antes tarde do que nunca, porque agora já é quase meio dia e só agora eu vou me arrumar pro dia. Porque eu fiquei fazendo umas coisas pelo celular. Não tô começando o dia agora, né? Meu dia já começou há muito tempo, acordei 8 horas da manhã. E desde então, estou fazendo coisas, tanto aqui em casa quanto no celular. Mas agora eu realmente reagi, tomei um banho. Vou fazer minha make de sempre. Gente, tá muito calor. Eu tô suando. Não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na minha não tá dando pra viver sem ar-condicionado. Enfim, vou fazer minha make de sempre. Vou sentar o meu corpinho ali naquela cadeira do escritório. Eu tenho bastante coisa pra fazer por ali hoje. Eu quero ver se eu consigo mandar um material pra gráfica pra eu fazer uma coisa que eu quero muito, que é o mural do sonho, sabe? Pegar, tipo, um quadro, enfim. E colocar as imagens ali das coisas que você deseja pro ano, pra você conseguir visualizar. Obviamente que somente visualizar. Não faz milagre. E liguei o ar-condicionado, talvez vai fazer barulho. Só visualizar não faz milagre. A gente tem que visualizar e se inspirar em correr atrás daquilo todos os dias. Essa é a intenção do mural, né? Fazer a gente lembrar onde a gente quer chegar, o que a gente quer conquistar, pra levantar todos os dias disposto a correr atrás. Então, quero ver se eu consigo fazer isso. Só que eu preciso mandar revelar as fotos na gráfica, né? Vou ver se eu consigo hoje ainda. E na hora que o marido sair do trabalho, ele pega, traz pra casa. E a gente faz isso à noite. Mas, antes disso, eu vou compartilhando com vocês todo o meu dia aí. Não sei o que eu vou almoçar ainda. Não comi nada, desde a hora que eu acordei. E vocês vão vivendo esse dia comigo hoje. Tô aqui na cozinha. E tô naquele momento. Meio-dia. Não tomei café da manhã. Então, eu tomo café da manhã ou eu almoço. E assim, aqui em casa, essa semana, eu coloquei como meta a gente acabar com tudo que tem no freezer. Tinha algumas coisas que já estavam há um bom tempo no freezer. E se a gente não pega, de vez em quando, pra fazer essas limpas mesmo, acabar com tudo, vai deixando e é perigoso alguma coisa se estragar por ali, né? Então, essa semana a gente tá comendo basicamente o que tem. Tanto que eu fui no mercado, eu comprei só as coisas da semana mesmo. O ovo, as frutas, queijo, peito de peru, pão, enfim. Nem comprei carne, nem nada pra gente comer o que tem ali. Só que aí, gente, uma que eu não descongelei nada. E outra que eu tô com preguiça de cozinhar. Então, eu acho que eu vou tomar café da manhã agora. Que eu acho que vou comer um pãozinho. Eu sempre compro peito de peru, né? Não tinha peito de peru no mercado, comprei presunto. Nunca comprei presunto aqui em casa. E aí, eu vou fazer um bauru. E depois, a tarde, a hora que eu tiver fome, ou eu faço comida. Ou eu deixo pra comer comida só no jantar. E a tarde, faço o meu lanche da tarde normal. Enfim, mostrando a realidade da minha vida aqui pra vocês. Ah, e algumas pessoas podem falar assim, nossa, como é que você vai ficar sem comer até agora? Gente, eu sou super acostumada a ficar longos períodos sem comer. Eu sei que nem sempre é o certo, né? Feito da forma errada, não é certo. Mas, eu não tenho esse problema de, tipo, ah, ficar com fraqueza e tudo mais. Obviamente, eu não fiz isso por querer. Não fiz de propósito. Não tô fazendo jejum intermitente. Só que, realmente, eu acordei. E, normalmente, logo quando eu acordo, eu não tenho fome. E aí, eu comecei a fazer as coisas. Me enterti, a hora que eu vi, já era meio-dia e não tinha comida. Então, assim, não foi um jejum proposital. Aconteceu. E como eu, desde sempre, tenho esse hábito de não sentir fome logo que eu acordo, não sentir fome de manhã, eu consigo ficar mais tempo sem comer, sem me incomodar com isso, entendeu? Acho que eu nem vou prensar meu pãozinho aqui na sanduicheira. Agora, eu vou comer ele fio mesmo. Encher minha garrafinha d'água, que com sede eu tô. Eu trouxe pra cá pra já começar a trabalhar. E água eu já tomei, viu? Já tô na minha segunda garrafa. Essa garrafa aqui tem 650 ml. E água eu não fico sem. É diferente da comida. Comida eu consigo ficar, mas água. Vou encher minha garrafa e vou pro escritório trabalhar. Eu tinha dito lá no Instagram... Nossa, eu tô faladeira nesse vlog hoje, né? Mas, enfim, eu tinha dito lá no Instagram como eu tô numa fase muito produtiva com a criatividade a mil. Então, obviamente, eu tenho aproveitado isso. Só que, assim, tá num nível como nunca esteve na minha vida. Acho que eu nunca trabalhei tanto, assim, desde cedinho até tardão da noite. E tá sendo uma coisa muito natural, assim, tipo, não tô cansada. Eu só realmente tô produzindo demais, graças a Deus, né? Não tô reclamando. Só que só justificando pra vocês por que que eu tava trabalhando até agora e vim comer, vim comer aqui no escritório. Porque, realmente, minha cabeça tá a mil, assim. Então, eu tô otimizando todo o meu tempo pra conseguir produzir o máximo de coisas que eu consigo. E aproveitar, né? Porque, às vezes, a gente tem isso. Só que, ao contrário, a gente fica totalmente improdutivo e a criatividade simplesmente desaparece. Então, quando a gente tem isso, a gente tem que aproveitar. É o que eu estou fazendo essa semana, desde a semana passada, na verdade. Tô nesse pico. E tô aproveitando aqui. Então, vou tomar o meu café, barra almoço, enquanto eu faço algumas coisas aqui no computador. Não seria o certo, né? Mas aproveitando as fases da vida. Gente, quase 5 horas da tarde. E agora que eu saí daquele quarto, acredite, naquele escritório. Com a minha garrafa d'água, vou encher ela. E vou dar a frutinha da Luna. Ela come frutinha 4, 4 e pouco. Então, daí, se ela tá desesperada, agora já é quase 5, ela tá muito desesperada. E eu também tô com fome. Eu tô com fome, fome, mas vou comer alguma coisinha. Tem uma uva ali na geladeira que tá me chamando. E, nossa, eu tô até vesga, gente. Tô com a cabeça doendo de tanto ficar naquele computador. Eu amo isso aqui, gente. Uva verde sem semente. Geladinha, eu higienizo ela e guardo na geladeira. Nossa, muito boa. Tá docinha ainda. Será que vocês vão ficar bem aí? Talvez o som, o áudio fica prejudicado por causa do barulho do... Ai, gente. Tô com a cabeça meio... O barulho do bebedouro. Deixa eu tirar minha garrafinha. Já dei a frutinha da dona Luna, senão ela ia morrer do coração. Pedacinho de maçã, porque ela não pode comer uva, né? Cachorro nenhum pode comer uva. E aí, eu já tirei também o nosso jantar. Gente, o nosso jantar, linguiça calabresa. Só um parênteses, que não é habitual a gente comer essas coisas na nossa rotina. Tipo, ontem vocês viram que a gente jantou macarrão com bacon, hoje a gente vai comer calabresa. Eu só não vou fazer um macarrão delicioso que eu faço com calabresa, porque a gente já comeu macarrão ontem. Aí eu vou fazer um arrozinho. Eu adoro um arroz com uma calabresa cebolada. Anos que eu não como. E a gente só tá comendo esse tipo de comida, porque a gente está com esse propósito, igual eu falei pra vocês, de acabar com as coisas que tá no congelador. Então, antes, comendo não tão saudável, do que jogando comida no lixo, né? Então, por isso, esse vai ser o nosso jantar hoje. Um arrozinho branco com uma calabresa cebolada. Tem um tomatinho, vou fazer uma salada também. E vai ser esse o nosso jantar. E aos poucos a gente vai acabando com tudo que tem ali no freezer. E aí eu quero fazer uma boa limpeza no freezer quando tudo acabar. E aí sim, ir no mercado e comprar carne, enfim. Tô comendo a minha ovinha aqui. Garrafinha d'água cheia. E bora voltar pros trabalhos. Eu vim aqui pro quarto agora, que meu celular tava acabando a bateria. E, gente, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui eu moro em Maringá, no estado do Paraná, pra quem não sabe. E aqui, nessa semana, tem feito muito calor durante o dia. E a noite tá caindo temporal. E hoje não vai ser diferente, olha isso. Olha como o céu tá. Eu gosto desse climinha, principalmente no fim do dia, adoro. Meu celular já deu uma carregadinha. Enquanto ele carregou, eu aproveitei pra falar umas coisas que eu tinha pra falar lá no meu Instagram. Pedi opinião, porque ontem foi o lançamento do e-book. E sempre que eu produzo alguma coisa pra vocês, vocês podem ver até nos vídeos aqui, no final de todos os vídeos, eu sempre falo. Deixa aqui nos comentários o que você achou e tudo mais, porque eu realmente me importo com a opinião de vocês. Eu sei que nem sempre eu vou ouvir aquilo que eu gostaria. Mas existem críticas construtivas. A gente sabe muito bem o que é crítica construtiva e o que é crítica crítica, né? Ninguém é bobo aqui. Mas, enfim, eu sempre busco pela opinião de vocês, porque eu sei o quanto isso vai fazer diferença nos meus próximos projetos, nos meus próximos lançamentos. E na minha carreira aqui na internet em si, né? Sem vocês, o meu trabalho aqui não existe. Então, nada mais importante do que a opinião de vocês. E aí, obviamente, eu filtro essas opiniões, vejo o que faz sentido pra mim, o que se encaixa dentro da minha vida, dentro daquilo que eu acredito, das minhas crenças. E conduzo a minha carreira aqui na internet da melhor forma que eu acho que deve ser conduzida. E sempre, sempre, sempre com o direcionamento de Deus. Que a minha vida tá entregue nas mãos deles, a minha vida pessoal, a minha vida profissional, todas as áreas da minha vida, está nas mãos de Deus. E ele sempre vai fazer o que ele tiver que fazer, o que tiver que ser feito, e eu aceito, né? Eu já passei por muitas coisas difíceis que eu achei que eu não fosse conseguir aceitar. E ainda assim, com muita fé, muita luta, eu consegui aceitar os propósitos mais difíceis de Deus pra minha vida. Então, os pequenos, eu tiro de letra. Já já o marido tá chegando do trabalho, eu já avisei ele que o cardápio aqui de hoje, do 504, que é o nosso apartamento, ele hoje o cardápio do 504 tá luxuoso. Arroz com calabresa cebolada, então ele já está informado. Já já ele chega, provavelmente ele vai comer algum lanchinho, alguma coisa, o jantar vai começar a preparar mais tarde. O que eu vou fazer agora é recolher umas coisas que tem aqui no varal, que era por eu ter recolhido ontem, mas ontem eu fiquei focada no dia do lançamento, em todas aquelas coisas. Então, essa tarefa que era de ontem, ficou pra hoje, e eu já vou fazer pra casa ficar em ordem. E eu não posso perder a oportunidade de vender o meu peixe, né, de fazer a minha propaganda. Tão vendo essa toalha aqui, branquíssima? Vocês vão aprender o passo a passo. Pra deixar as toalhas de banho, roupas de cama, as nossas próprias roupas que são brancas, dão mais trabalho pra cuidar, tá? Não existe milagre, mas existem misturinhas, receitas, produtos específicos, pra vocês conseguirem branquear as peças que estão amareladas e encardidas, ou também, pra vocês simplesmente manterem as coisas de vocês brancas, sempre branquinhas. E eu ensino isso no meu e-book, todo o passo a passo. Na verdade, ele é um manual de como lavar roupa. Então, é desde o início ao fim, o porquê separar as roupas, como separar, separar por categoria, por cor, como lavar todos os tipos de roupa, misturinha pra tirar manchas, clarear, peças amareladas, aquele amarelão que fica embaixo da axila, como fazer a limpeza da máquina, gente, tá super, super, super completo. E tudo isso que eu falei pra vocês, por apenas R$ 49,90, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar, vai ser direcionado pra Hotmart, que é a plataforma onde eu lancei esse produto. Adquirir, você vai ter acesso a ele de forma online, tá? Através de um arquivo em PDF. Aproveitem. Eu tô com o meu aqui, ó. Eu tô com o meu aqui, porque as 10 primeiras pessoas que compraram, ganharam ele físico, então eu mandei imprimir, encadernar, bem bonitinho, obviamente. Tem o meu, e ele vai ficar sempre aqui na lavanderia. E quem não ganhou também, quem não foi das 10 primeiras pessoas que compraram, pode imprimir em casa mesmo, né? É um arquivo em PDF, então você pode imprimir, pode levar numa gráfica pra eles encadenarem, se você quiser, ou também pode só grampear e deixar no cantinho aí da sua lavanderia, que vai te ajudar muito no dia a dia, no seu processo aí de lavar roupa. As toalhas estão dobradinhas. Os tapetes, eu acabei lavando ontem, e esses tapetes aqui são bem grossinhos. Então, eles ainda não estão 100% secos, vou deixar por aqui. Esse aqui também, ó, ele é bem grossinho, tá bem úmido. E aí, depois, eu recolho só eles. Vamos começar os preparativos do nosso jantar chique. E, gente, não preciso ensinar a fazer calabresa, cebolada e arroz, né? Mas eu vou mostrar aqui, tipo, não vou ensinar, mas vou mostrar aqui pra vocês, eu preparando o jantar, já que vocês adoram me ver cozinhando. Tirar a pelinha da calabresa, viu, gente? Ó, eu que sempre falo pra vocês da importância da otimização do tempo enquanto a gente cozinha, né? Então, tipo assim, sempre deixar coisas fazendo, que não precisa da sua atenção ali em cima da panela, enquanto faz outras. Eu me empolguei, já tava ali cortando a calabresa e tudo mais. E lembrei que nesse tempo em que eu gastava cortando a calabresa, a cebola, eu posso colocar o arroz pra cozinhar. Então, dei uma pausa ali. Vou colocar aqui, ó, meu temperinho pronto de cebola e alho na panela, refogar, colocar o arroz. E aí, eu volto a terminar de cortar a calabresa e a cebola. E aí, eu vou colocar aqui, ó, meu temperinho pronto de cebola e alho na panela 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 e alho na panela. E aí, eu vou colocar aqui. Saladinha temperada, azeite, sal e pimenta do reino. É, que eu não gravei porque eu tô gravando seu tripé. Aí, com uma mão só, não tem como moer a pimenta, né? O arroz também. Ai, deixa eu desligar. Já tá pronto. Ó. E a calabresa também, gente. Dois segundos. Dois segundos não, né? Mas, sei lá, dez, quinze minutos. O jantar tá pronto. Nossa, gente, eu tô tão acostumada. Logo que a gente termina de comer, já levanto, começo a fazer as coisas que eu tô, ultimamente, esquecendo de gravar pra vocês. O marido acabou de terminar de lavar a louça. Enquanto ele lava a louça, eu sempre recolho os pratos daqui, limpo a bancada, limpo o fogão. Então, foi isso que eu acabei de fazer. Limpei tudo aqui. E agora, neste exato momento, eu tava secando a louça pra guardar. O marido deixou a pia nesse estado, porque ele tem um compromisso ali, mas eu já vou dar um trato. E vamos deixar essa pia sem louça alguma, bem limpinha e bem sequinha, do jeito que eu gosto. Prontinho, gente. Cozinha em ordem, bancadas, fogão, pia, tudo limpinho, sem louça. Amanhã a gente acorda com essa sensação de casa organizada que não tem preço. Sexta-feira hoje, tô aqui editando o vídeo pra subir no canal e vi que ficou sem encerramento. Então, só passando realmente pra dizer que eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Um vlog bem vida real. Então, não esqueçam de curtir aqui embaixo. Deixar o seu comentário falando o que você achou, os feedbacks. Que, como eu disse pra vocês nesse vídeo, é muito importante pra mim. E quem ainda não for inscrito no canal, já se inscreveu pra não perder mais nenhum vídeo por aqui, tá bom, meus amores? Era isso. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!